Olá, meus queridos dos Sextos Anos! Tudo bem com vocês? A nossa reflexão de hoje diz o seguinte O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia Ele protege os que nele confiam Na 1, capítulo 1, verso 7 Não se esqueça que Deus é bom o tempo todo Seja em tempos difíceis também Ele continua sendo bom Eu convido você agora a acompanhar A correção da nossa avaliação de rendimento Vamos lá? Vamos lá, galerinha dos Sextos Anos! Ânimo total! Bom, o primeiro exercício está na página 120 Efetue os cálculos, apenas isso Então, nós temos aqui uma adição Lembrando que a professora já explicou na outra aula Vírgula embaixo de vírgula Tranquilo, 6 mais 1, 7 5 mais 0, 5 4 mais 3, 7 Resposta, 7,57 Ou 7 inteiros e 57 centésimos Letra B 27,936 menos 5,631 Observe que quando nós temos a mesma quantidade de casas decimais Não precisamos igualar as casas decimais Elas já estão prontinhas Não se esquecendo de colocar vírgula Não se esquecendo de colocar vírgula embaixo de vírgula E principalmente olhando a conta Que é a conta de subtração A professora observou em alguns exercícios que foram enviados Que teve gente que somou Vamos prestar mais atenção aqui, tá bom? Subtração 6 menos 1, 5 3 menos 3, 0 9 menos 6, 3 7 menos 5, 2 2 menos nada, continua 2 Resposta, 22,305 Ou 22 inteiros e 305 milésimos Letra C Agora é a adição, né, professora? Isso Bem observado 43 mais 9,71 43 é um número natural Número sem vírgula Então, o que tem que fazer? Quem lembra? Igualar as casas decimais Isso Então, a gente vem aqui, coloca uma vírgula após o número 3 E colocamos os dois zerinhos Por que 2? Porque aqui nós temos apenas duas casas decimais Vamos lá? O zero é o elemento neutro da adição Então, 1 com zero continua 1 Aqui vai continuar 7 9 mais 3 é 12 Vai aquele 1 ali, tá? Ali na ordem das dezenas 4 mais 1, 5 Resposta, 52,71 Ou 52 inteiros e 71 centésimos Continuando Agora, nós temos duas continhas para serem feitas 50,43 menos 21,28 Depois que resolveu, pega este resultado e adiciona com 4,3 Vamos lá? Vamos por partes Primeira conta, subtração Já estão com a mesma quantidade de algarismos após a vírgula Não tem que igualar casas decimais aqui, não Vamos lá 3 não dá para tirar 8 A gente pega emprestado aqui do 4 Então, nós vamos ter 13 13 menos 8 5 3 menos 2 1 0 não tem como tirar 1 Nós vamos pegar 1 emprestado Uma unidade emprestada aqui do 5 Então, aqui vai virar 4 E essa unidade vem aqui E nós vamos ter 10 10 menos 1 9 4 menos 2 2 Resposta, 29,15 Mas não acabou Temos uma adição pela frente Aqui, você vai observar que nós temos 2 algarismos após a vírgula Aqui temos apenas 1 Então, o que tem que fazer? Igualar com 0 Isso Basta acrescentar o zerinho As casas vão ficar igualadas E agora você vai somar Isso 5 mais 0, 5 3 mais 1, 4 9 mais 4, 13 Vai 1 aqui nessa ordem da dezena 2 mais 1, 3 Resposta final 33,45 Ou 33 inteiros e 45 centésimos Exercício 2 Na mesma página Estamos na página 120 Presta atenção, sexto ano Observe o preço de alguns produtos Faça o que o exercício mandou Observe Então, temos aqui a lapiseira 5,90 reais Temos o lápis por 1,15 reais Temos a borracha por 2,45 reais Temos o apontador por 1,80 reais Tudo muito conhecido de vocês, né? Não precisa de apresentações Vamos lá Letra A Quantos reais uma pessoa deve pagar por? Primeiro Uma lapiseira e um apontador Então, esse E Em matemática Significa que vamos somar Então, temos aqui Lapiseira 5,90 Apontador 1,80 Vírgula Vírgula embaixo de vírgula E somando bem rapidinho Sexto ano 5,5,10 vai 1 1,1,2, mais 4,6 2, mais 1,3 A pessoa deve pagar 3,60 reais Continuando Um lápis e um apontador 1,15, mais 1,80 5, mais 0,5 1, mais 8,9 1, mais 1,2 A pessoa deve pagar 2,95 reais Finalmente, aqui na letra A Um lápis Uma lapiseira e Uma borracha Três itens Então, vírgula embaixo De vírgula 1,15 Mais 5,90 Mais 2,45 5, mais 0 Continua 5 5,5 10 Sobe 1 ali 1, mais 1 2, com 9 11 11, com 4 15 Vai 1 aqui nessa ordem Da unidade 1, mais 1 2, com 5 2, com 5 7, 7, com 2 9 A pessoa deve pagar 9,50 Beleza? Vamos agora para a letra B Primeiro, pediu para vocês Não efetuar o cálculo Como assim, professora? Fazer uma estimativa É aquilo que você acha Tá? É um valor que você acha que vai ficar É... Você não tem certeza Mas tudo bem Tá? É uma estimativa Depois Presta atenção Vamos ler tudinho aqui Para não ficar dúvida Estime o valor do troco Estime o valor do troco Mas para isso Você tem que ler tudo O troco Que uma pessoa deve receber Se comprar os 4 produtos E pagar com uma cédula De 20 reais Em seguida Em seguida Em seguida Em seu caderno Faça o cálculo Exato E verifique se você fez Uma boa estimativa Pessoal É... Fazer uma boa estimativa É você primeiro Observar os preços Dos produtos É assim que você faz Uma boa estimativa Tá? Então você vai observar Os preços dos produtos Vocês viram que Os produtos Não são caros Deixa eu voltar aqui Ó 5,90 1,15 2,45 1,80 E você observou Que no item No último item Da letra A A pessoa comprou 13 produtos Né? E... Olha lá Deu quase 10 reais Então a pessoa comprou O lápis A pessoa comprou É... A lapiseira E a pessoa comprou O... A borracha Só faltou o apontador E deu quase 10 reais Estão vendo aqui? Ou seja Você não pode fazer Uma estimativa Por exemplo De 18 reais Porque olha como Que o apontador É baratinho Então é só você Prestar atenção É... Nos valores Pra você fazer Uma boa estimativa Tá? Por exemplo Esse 1,80 Você pode aproximar Pra 2 Esse 2,45 2,50 Esse 1,15 Aqui Pode voltar pra 1 real Esse 5,90 Você pode aproximar Pra 6 Aí na sua mente Você faz mais ou menos O cálculo E... E chuta, né? É... A estimativa É como se fosse Chutar mesmo Você tá tentando acertar E tudo bem Se você não acertar Mas procure também Não colocar um número Que está muito fora Tá? Então por exemplo Aqui a pessoa vai pagar Com uma cédula De 20 reais Que número ficaria É... Muito fora O número que ficaria Muito fora Seria por exemplo A pessoa É... Levar um troco De 19 reais Por exemplo Né... Totalmente fora Né... Não tem nenhum produto Tão baratinho assim Tá? Então veja bem Que aqui Toma outro cuidado Porque aqui tá Falando pra vocês Chamar o valor do troco Cuidado com isso também Mas já expliquei E agora vamos ver Quanto deu Somando todos os quatro Produtos aqui Não vou ficar Perdendo muito tempo aqui Por causa do vídeo Pra não ficar longo Soma Você já tá bem tranquilo Quanto é isso O professor já explicou Vários, né Deu 11,30 20 reais Menos 11,30 A resposta é 8,70 Ou seja O valor exato Do troco Vai ser 8,70 reais E aí, hein Será que a sua estimativa Do troco Foi boa? Hã? Será? Não vale mentir, hein? Bom Vamos continuar aqui A nossa correção Bora lá Agora A gente vai Pra esse exercício aqui Que é o exercício 7 A gente não está fazendo Na ordem, tá? A professora selecionou Alguns Esse exercício 7 Que a professora selecionou Ele está na página 122 Bom? Então, página 122 Sem se esquecer Que é a apostila nova A apostila do terceiro Bimestre Vamos lá? Observe ao lado Então, faça o que ele mandou Observe Tá Vamos observar Temos uma tabela Sim, temos uma tabela Nessa tabela Nós temos o rendimento Médio Em grãos Tá Em grãos Do que? Tá aqui, ó Café Feijão Milho Soja E trigo São esses grãos aqui Ok? Beleza? Bem É... E nós temos aqui A cultura, né? Que são os grãos Que foram colhidos E a tonelada por hectare E aí, que? Tá explicadinho aqui Tá? Hectare Olha aqui O que significa É uma unidade de medida agrária Tá bom? Aqui, ó Tá explicado aqui pra você Voltando aqui Vamos pro nosso primeira atividade Letra A Que cultura de grãos Obteve o maior rendimento médio E depois Qual teve o menor Muito simples Basta você observar a tabela Que você vai encontrar Que o maior rendimento Foi o milho A cultura dos grãos de milho Então, olha aqui 5,229 Tá vendo? Ó, o maior Tá? Não precisa nem olhar Pra casa decimal Basta você olhar Na parte inteira Que você já vai ver Que ele é o maior Depois A cultura que obteve O menor rendimento médio Foi a de feijão Aqui você já tinha Que tomar cuidado Porque a de café Também começava com 1 Mas na hora que você for Pra próxima casa decimal Você já vai ver Que é menor Então Cultura que teve O maior rendimento Milho Cultura que teve O menor rendimento Feijão Exatamente Então, essas são As respostas Da letra A Letra B Qual a diferença Diferença A professora já falou Na outra aula, né? Conta de subtração Então Vamos lá Culturas de soja e café 3,294 Menos 1,636 De onde você tirou isso? Da tabela, né? Sexto ano Aqui, ó A tabelinha Que tá aqui Ok Vamos lá Fazendo a continha De subtração Tivemos que pegar Emprestado aqui Pro 4 Ele ficou 14 Que tira 6 Vai dar 8 Aí aqui o 9 Ficou 8 8 que tira 3 Vai dar 5 Aqui o 2 Não tem como ele tirar o 6 A gente pega Emprestado aqui Do 3 Então fica 12 12 tira 6 E 2 tira 1 1 Então a diferença Foi de 1,658 toneladas Por hectare Vamos lá Trigo e feijão 2,802 Menos 1,062 2 tira 2 É 0 0 não tira 6 Pegamos emprestado aqui Do 8 10 tira 6 É 4 7 tira 0 É 7 E 2 tira 1 É 1 A diferença foi de 1,740 toneladas por hectare Vamos lá Milho e soja 5,229 menos 3,294 9 tira 4 5 12 tira 9 3 Pegamos emprestado Já vou fazer mais rapidinho essa, tá? Aqui depois ficou 11 tira 2 9 E 4 tira 3 1 Resposta A diferença foi de 1,935 Continuando Letra C Calcule o rendimento médio por hectare de amendoim, tá bom? Ah, e tem uma informação importante O rendimento foi de 2,445 a mais que o rendimento do feijão Então, o que você tem que fazer? 1,062 mais 2,445 Aqui foi a mais Ok, sexto ano Então, o rendimento médio foi de 3,507 Aqui está a continha, não vou ficar falando muito Uma simples conta de adição Não dorme não, sexto ano Continuando Último exercício da aula de hoje Aê, professora Muito bem, isso mesmo Pode comemorar Exercício 9 Da página 123 Com o auxílio de uma calculadora 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 Sim Há momentos que se pedem O uso de calculadora E é importante você também saber usar a calculadora Você só não pode usá-la em todas as atividades Claro E aqui a professora colocou Se você não se lembrar muito bem Tem no finalzinho da página 114 Algumas informações sobre a calculadora E a mais importante Que muita gente esquece É essa daqui Que na calculadora Utiliza-se ponto no lugar da vírgula Ok? Não tenho que explicar isso, né? Lá na sua calculadora Você digitou 9.114 Mais 8.327 E a tecla do igual Que deu 17,441 E na letra B você fez 562.71 Menos 36.45 A tecla do igual Você também digitou na calculadora E o resultado foi 526,26 Já expliquei como faz Então agora eu só vou falar a resposta final Pois já Na verdade você usou calculadora E foi bem simples Letra C Resposta final 8,54 Letra D Resposta final 67,062 Letra E 50,7 Letra F 39 Professora Deu 39,000 É a mesma coisa que 39 Ok? E aí? Resistiram até o final? Espero que sim Sextos anos Continuem resolvendo atividades A professora está muito feliz Com a participação de vocês Tá? E É hoje Sexta-feira Eu desejo um ótimo Final de semana Para você E para toda a sua família Beijos E até a nossa próxima aula Tchau, tchau